Hoje você vai entender a diferença do ponto e do Souser, tá ok? Então fala galera, Slack de FQ. Fala galera, Slack de FQ, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje eu vou te apresentar a diferença do ponto para o Souser. Eles têm uma diferença somente, e a diferença é que um é portável e o outro não. Você sabe aquele ponto quando você vê nos scripts? Há ponto e uma chamada de um script, normalmente com o diretório completo, fixo. Basicamente nesse script ele está fazendo a chamada de uma biblioteca, ou de um módulo, ou de uma biblioteca de funções, ou uma configuração externa, algo do gênero. Então podemos fazer também uma biblioteca de variáveis também que dá certo. O que acontece, qual é o processo que acontece no back aí? No back do script, do shell? Basicamente ele pega um arquivo externo e joga para dentro do processo atual. Ou seja, ele não abre uma sub-shell, um sub-processo. Porque sub-processos são lentos, né? Então você já sabe que não deve ficar abrindo sub-shells quando não são necessários. Porque isso é lento, né cara? Se a gente ficar abrindo muitas sub-shells, torna o programa mais lento, né velho? E você não quer isso, você quer um script totalmente rápido, né? Então é isso que a gente vai aprender hoje. Como vamos fazer esses lançamentos aí, bem legais, né? Então vamos lá para o terminal e agora que começam as dias bem massa. Porque o meu card em live vai entrar em ação. Ok, estamos aqui no terminal como você pode ver. E vamos então criar um script, né? Na verdade dois, para a gente entender esses caras. Mas primeiro vamos criar um, né? Para começar aqui a brincadeira certa. Então eu vou botar o nome do script como on.sh. Esse script basicamente não vai fazer nada, tá? Porque eu não quero que faça nada. Ele vai só imprimir alguma coisa. Vou pôr umas variáveis aqui, ó. É var... Por exemplo, vamos botar aqui um negócio bem louco. Eco... Nossa, bem difícil, né? Oi, tudo bem com você? Comigo também, né? Comigo está tudo bem, tá? Beleza? Então basicamente ele imprime na tela, né, cara? É só isso que ele faz. Ultimamente eu ando meio preguiçoso para fazer programas. É, só se cobre. Então beleza, ele imprimiu na tela ali. Eu vi a stdout, standard, volt, put, né? Já sabemos disso. E vamos então começar a brincadeira, tá? Então você normalmente já viu esse ponto aqui. Lá em algum script mais antigo, a galera usa um ponto. E alguma chamada de o que parece um script, né? Por exemplo, biblioteca, underline, variáveis, tá? Então nessa biblioteca aí, já como o próprio nome diz, é uma biblioteca de variáveis, tá? Então basicamente ele vai fazer a chamada disso aqui. O pessoal usava muito antigamente o ponto e barra, né? Isso seria a chamada de um script. Mas não tinha muita lógica fazer isso. Por quê? Porque além de ele abrir um subprocesso, não tinha muita lógica. Eu vi, eu vejo o pessoal usando isso ainda. Não tem lógica fazer isso. Se você quer fazer uma biblioteca, módulos externos, arquivos de configurações, você tem que fazer com um ponto, assim. Ponto, espaço e o nome da biblioteca, o módulo, ou com o Souser, tá? Então ambos são iguais aqui, tá, galera? Ambos vamos gerar o mesmo processo aqui, né? A diferença é que o Souser aqui não é portável para outros shells, né? E o ponto, ele é portável por se derivar lá do born shell, né? De 1976, né? O born shell, tá? Então o ponto é portável e o Souser já não. E também no LPI, eles pedem o Souser, né? Então, mas você já sabe que o ponto, ele faz a mesma coisa, porém ele é portável. Agora você tá sabendo, tá? Vamos deixar só um comentário aqui e vamos abrir um outro cara aqui, tá? Biblioteca, underline, variáveis, tá? Biblioteca de variáveis. Não vou botar Shibang porque não há necessidade disso. E vou criar aqui, name, em maiúsculo, version e autor, tá? Igual, igual, igual. Vou botar name aqui do programa. Qualquer coisa. .sh. Não, qualquer coisa shell. Não sei lá, vou botar umas coisas muito loucas aqui. Version, versão 1.0. Ah, tá na versão 1.0 já. Vou botar uma subversão, botar um .0.1.1, o 0.1.a, tá? Só pra ser um cara diferente aqui. E vamos botar no autor o meu nome, né? Jefferson Rocha. Legal. Beleza, então eu fiz essa biblioteca de variáveis, né? Com três variáveis aqui. Poderia botar todas as variáveis ali que seriam necessárias aqui. Não sujando o meu programa atual lá que eu estou trabalhando no momento, tá? Então, nano, one.sh e biblioteca de variáveis, tá? Vamos fazer a troca aqui. Beleza? Vamos começar pelo source. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar um cat aqui. É o f, pra mim não ficar chamando o mundo de eco, né? O nome do programa é dois pontos name. A versão do programa é dois pontos version, né? E o autor, muito lindo, é... Ai, rapaz. Autor. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se é esse cara aqui. Autor, né? É isso aí, tá? Então, olha só. Perceba aqui. Um, dois, três. Vou botar assim alinhado pra ficar mais bonito. Perceba aqui o seguinte. As variáveis, elas estão em outro arquivo, né? Mas eu fiz a chamada aqui dentro nesse processo, né? No one.sh. O que acontece? Antes de mostrar o que acontece, deixa eu abrir um outro shell aqui. E vamos executar. Eu odeio usar mouse, velho. Não sei por que existe mouse, velho. Porra, vai se fuder esses mouse aí do caralho. Como que é o nome lá? Steve Jobs, né, velho? Steve Jobs lançou essas porras. Foi a IBM, eu sei que foi. Mas o Steve Jobs que botou tudo essas porras pra funcionar. Steve Jobs... Então vamos executar o meu programa. One.sh. Olha lá que legal, cara. O nome do programa é qualquer coisa shell. Então a variável já foi puxada, né? A versão do programa é 0.1.papapá. E o autor, muito lindo, é o Jefferson Rocha, tá? Então as variáveis, elas foram encaixadas. Mas o que acontece por trás, no back? Acontece o seguinte. Como o shell é uma linguagem de script, ele vai passar linha a linha, como a gente já sabe, sendo interpretado linha a linha, de cima pra baixo, como um script, né? De um ator, de uma atriz, enfim. Quando ele cair nesse sourcer, ele vai, opa, ele tem um sourcer aqui, é pra mim fazer chamada de alguma coisa. É pra trazer dentro de mim. Vai pensar mais nesse. Então ele vai lá e vai procurar. Existiu esse arquivo? Existe, né? O Biblioteca Variáveis. Então ele vai pegar todo o conteúdo de Biblioteca Variáveis que tem lá dentro e vai trazer aqui pra esse script, tá? Ele vai ficar armazenado aqui, como se tivesse feito a minha variável aqui em cima. Declarado, né? Ó, name, lalala, tá? É como se eu tivesse declarado dentro do próprio processo aqui, nesse one.sh, tá? A diferença é que ele tá externamente, né? Ele não abrirá uma subshell e sim ele vai trazer pra dentro, tá? Ele fica interno. Pensa o seguinte, vamos supor que você tem... Eu vou falar um negócio muito escroto, mas você tem dois rins. Aí você tem que tirar um rim porque ele tá fudido, né? Você tira um rim fora, era uma coisa interna sua, tiraram fora esse rim. Aí, do nada, você precisa botar um outro rim, né, cara? Aí você vai lá no SUS, fica 10 anos pra receber um rim e você recebe um rim. Aí eles vão pegar esse rim e botar dentro de você. Não vai fazer parte de você, né? Não vai ser uma coisa externa, vai fazer parte de você, vai estar lá dentro de você e você vai usar a sua vida toda, né? Então acontece a mesma coisa aqui. A biblioteca que eu fiz a chamada com o Souser, ele vai pegar, puxar de fora e deixar dentro internamente daquele mesmo processo. Ou seja, vai virar uma coisa só, né? Mesma coisa que eu tivesse duas folhas aqui, né? E pegasse essas duas folhas e encaixasse, conseguisse mesclar esses dois textos pra virar uma coisa só. É isso que acontece aqui, tá? Com o ponto é a mesma coisa como eu falei pra vocês, ó, né? Vou deixar assim, ok, baby, ok, baby. E vamos executar o meu programa. Olha lá, mesma coisa, tá? É como eu falei pra vocês, o Souser aqui em cima, ele não é portável, né? E ele tá presente aí no LPI, eles pedem, tá? E o ponto, ele é portável e faz a mesma coisa. E também tem uma diferença que a gente, nesse ponto pro Souser, é porque o ponto realmente é uma coisa meio estranha, né, cara? Tipo assim, é uma coisa meio estranha, né? Eu acho que o Souser fica até mais bonito, assim, no scriptzinho com Bash, o Souser fica mais interessante, tá? Mas, por favor, saiba fazer, montar o seu script de acordo com a necessidade. Não vai botar o ponto lá pra ficar mais portável usando o Function lá nas funções, né? Sabendo que o Function aqui, né, ele não é portável esse Function também. Pra ser portável o script, teria que ser sem o Function. Então, pessoal, mais uma dica aí envolvendo no mesmo vídeo, tá? Tem gente que fala que usar esses dois caras, né, o Souser e o ponto, é uma coisa desnecessária. E isso deixa o programa em Shell mais profissional. Por exemplo, a gente pode botar arquivos de configurações externamente, variáveis, funções, tudo externamente. Fazer várias bibliotecas, tá? Então é bastante interessante e o seu programa vai ficar mais profissional fazendo isso aí. Por exemplo, uma biblioteca de mensagens eu podia criar também. Enfim, a ampla variedade de coisas que eu poderia criar são, né, gigantes, tá? Então se você quiser deixar o seu programa em Shell mais profissional, é interessante usar essas bibliotecas ou módulos. Fechou, gente? Então muito obrigado por assistir esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, você sabe, bota aí no comentário, a gente vai lá e responde, tá? Não esqueça do meu padrinho de ajudar o canal, cara. Ajude o canal do Jeff. E também, não esqueça que eu tenho curso em Shell, né? Lá na minha plataforma, dá uma olhada lá, que meus cursos são da hora, rapaz. Dá uma olhada que tem curso de Slackware, curso de programação em Shell, mini curso de compilação. Tem muita coisa, cara. Meu Deus do céu, eu tô até perdido, rapaz. Até logo aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho